Oi fofoqueiros, durante uma brincadeira que o Ítalo criou, o Ítalo perguntou ao Gab o que ela achava do surfista e vocês não sabem, o Gab chamou o surfista de safado e disse que não vai com a cara e não gosta dele mas o Ítalo perguntou a Camilinha, ela disse que não tem nada contra, também perguntou a Daninha a respeito do menino esqueci o nome gente, deixa aqui nos comentários se vocês lembram e a Daninha disse que era legal, que não tem nada contra também e o Tato não demonstrou ciúmes, mas o Gab ele ficou com muitos ciúmes e ele deixou bem claro que não gosta do surfista mas para o terror do Gab gente, o surfista está em João Pessoa será que vem por aí? confira o vídeo e deixe a sua opinião aqui nos comentários choque de fofo, está começando mais um vídeo esse aqui é só o número um é um estranho, meio inconveniente eu tô, Camila tenho nada contra eu tô de boa, ele é muito legal e aí, gente e aí, gosta? quem é? é o N tô chocada ele é legal não nunca nunca troquei ideia, não sei o que é não não eu só já tô acendendo com o meu dodó, dói então, para eita eita eu não gosto muito chocada só mil grau só mil grau ah, tá apostar quem é? curtinho 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 ele não ele falava eu falava com ele falava com ele falava com ele, Camila falava não sei quem é, mãe não sei não sei não sei não sei tem câmera sim tem sim não tem que merda só tem na sala, na cozinha, no corredor mas mentiroso que tu, só tem eu bicho mentiroso tem câmera que eu vou passar a hora, menino tem câmera aqui não só tem na sala, na cozinha, no corredor só tem 13 minutos por isso ir embora e eu vou ficar lá com ele de um quarto 11 minutos tá bom, melhor, vai pra lá tô esperando porque ele tem que sair do quarto, Italo? porque ele tem que sair do quarto? porque ele tem compromisso com a mulher que vai se sabe ela é boa, cara olha acho que é um cabalé, meu Deus tá dizendo que você tá num motel, é? que não é um motel não que é a casa da camisa motel igual motel igual por quê, Camila? que loucura é esse? porque semana passada a rarinha fez um filhinho aqui no sofá e tu vê o filho lá e se manda o sofá e bailar ele fez um filhinho não, 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 não aí eu tô crispy me pojawamos não, não, não não, não, não p approfrendo não, não pgro não pô, se a rarinha que o meu avado não é tão fácil assim foi na piscina Sendo sincera, foi ou não foi? Por isso que eu botei câmera em tudo. Por quê? Câmera aqui no quarto? Não. Mas você já viu a casa inteira? Mas, ah, não, não viu nada, não. Não, foi depois que eu coloquei, depois que eu soube os acontecidos. Vem da piscina aí, João. Meu Deus. A piscina deve estar cheira e queria assim, assim, ó. Não foi, ó. Isso, não foi. Nove minutos. Pois é, João. Vai ficar nesse roladinho, vai. Rola mais tempo aí, ó. Ele tá lá no cobertor. Olha que a mão tá lá embaixo do cobertor. Olha o Daniel ali, tá bom? Daniel. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Porta aberta, viu? Fechar a porta, fica sem competir o ano todinho, tá? Ei, deixa o celular. É líder. O que ele desse tá pedindo? Pode dar, que eu não tenho nada, né? Não tem nada pra ficar se falar com eles, ó. A semana inteira, até eu sair. Não, o final tá em ponto. Vai ficar! Tem que entregar de manhã no telefone. Dez em ponto. E se não acordar, tem outros pontos. Não tem problema. Tem o celular, cadê? Não sei lá. Sim, deixa de dar de bocone, ó. Deixa de dar de boconeira aqui. Vamos pra goiá, bora, bora. Amisqueta. E pra finalizar, a risada das malvadas. Sete minutos de porta aberta, tá? Chegue, ó. Dê o que for, dê o que for. Oxe, o que vai ser? É isso, hein? Tá desesperado, não. Ah, não? Fala pra frente. Eita, meu Deus. Olha o meu filho. Cheguei. Chegou a hora de ir embora. Já tá se despedindo ali, ó. Eu vou botar o menino pra ir, né? Não se mistura, não, ó. Fica só de canto. Bora? O que é isso? Olha ali, ó. Doe-me, ó. Tinha água no joelho. Té, pelo amor de Deus, Té. Mas tem que falar isso ou não? Chegou a hora. Vamos, meninos. E não me pode levar isso, não? Não, amor. Se você quiser ir, pode ir. Eu não vou, não. Tô morrendo cansada. Eu tô de império. Tô de doente, deitado. Tô entendendo agora esse rosto corado, com a pele perfeita, sorridente. Cachaça ainda chegou aí, ó. Batendo na porta assim, ó. Não vai beber, não. Tá com uma medicação, não vai beber, não. E outra? Tá com nada. Eu sei. É pior ainda. Pior ainda. Bora lá, meu lindo? Não, meu lindo. O que eu passo? Acelera aí, o que eu passo? Já chamei três vezes. Comparce. Já estamos aqui. Ah, eu tenho um segredo. Pera aí, ó. Acabemos, cai de ponto. Vamos, gente. Se os meninos demorarem dois minutos pra chegar na porta, pra sair, vocês ficam sem competir três semanas. Pera aí, ué. Olha, tá passando um minuto. Ixi. Tá passando. Tudo isso. Não estava estourado um minuto, não acabou ainda. Oxe, olha aqui a bolinha, tá terminando. Cinco. Ih, vai engolir. Tão bonita no meio ainda. Vai, joga, menina. Vai, sempre no boné, mano. Pera aí, rapaz. Tá em 30 segundos ainda. Ficou brincando pra chegar na porta, babado. Não, não, não. Na hora já tá bem. Uma semana. O menino vai passar um dia. Então não vai contar ele se despedindo do pão não, que ele vai falar de todo mundo, né? Tá bom. Conta sim. Conta. Vai, não. Narrava por aí. Ele quer saber de ninguém. Vai, não. Não, não. Por lá não é coisa que... Por aqui. Tem risco, tá encerrando um minuto agora. Bora, 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 bora pro carro. Mais um minutinho pra chegar no carro, viu? Bicho de maria, não. Um minutinho pra chegar no carro. Um minutinho pra chegar no carro. Pronto. Um minuto pra se despedir? Meu Deus. Um minuto se despedir. O quê? Isso aqui é chique. O quê? Isso aqui. Ah, que louco agora. Olha. Tô ajeitando aqui que cês quebram a casa dela todinha. Tô ajeitando, né, Romano? Tá acabando o minuto. Pois é, Ítalo. Já vaza. Manda vazar. Porque se eu nunca mais volto. Porque eu tô sempre... Vai ser uma traição. De um dos dois. Sai uma traição aí. Tu vai ver. Vai ser um bom barco. Sorry não, amor. É assim mesmo. Vai, pá. Ele vem quando de novo, hein? Quando é que cês aí? Será pra levar... Tipo, é o óbvio. Ele nem quer saber. Quando ele volta, vai saber que vai pegar um monte de novinha lá em São Paulo. Todo mundo já sabe do babado como é o final. MC? Não. Não sei. Não. O que é? O que é? Cadê o teu? E aí, tá na hora? Cê como tá ruim? Tão debando pra lá errar até o carro, ó. Só quero ir embora, ó. Tô no celular, ó. Nem aí, ó. Nem que... Vidro, Ítalo! Quer jogar? Sabia, agora é só gai, gai, gai. É, é tudo errado. Ai, olha como é. Esse não. Puro truque. Depois que a pessoa acaba, o cabelo dele lá vem ele. Dá um... Vai ter direito a outra despedida. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, você tá nem aí. Ai, tá aí agora. Oxi. Não. Ai, que amor. Vai. Tá, meninos. Toca. Até a próxima. Eu não é, meu compasso. Amor, que abraço é vocês, né? Pra lá, meu. Negócio, tem abraço. Fica aí brincando com os meninos aí. Olha, eles vão lá pra frente, então.